E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo Super Smash Flash 2 versão 0.9b, o segundo vídeo dessa nova atualização que traz um monte de coisa bacana aí pra gente ver. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma partida normal com todos os quatro personagens que eu mostrei, ok? Então, vamos lá. Eu acho que dá pra fazer... Partida de 3 minutos, eu acho que é bom. Eu prefiro jogar por tempo, tem como você jogar também, né, por estoques, por vidas, que é o que a maioria do pessoal prefere. Temos todas essas configurações aqui. Eu vou deixar a frequência dos itens no médio, porque very high, eu não sei. Vamos deixar no high, eu gosto de itens. Player display, não, hazards, é... Isso aqui deixa do jeito que tá. 3 minutos, dá pra fazer 4 partidas. Vamos fazer o Street Samus. E CPU, deixar tudo no random. E vamos botar no nível 1, por enquanto, porque eu tô começando a voltar a jogar o jogo agora, então eu tô desacostumado. Vamos ver no que que dá. E a gente tá contra Captain Falcon e Yoshi de Glypuff aqui no Pokémon Stadium. Vamos ver como é que a gente vai, se a gente vai conseguir bem nessa partida, então. Tá dando um pouquinho de lag aqui nesse estágio, mas eu acho que é porque eu deixei a configuração no máximo. É, no mais bonito, né. Que é rodado pelo software. Depois eu mexo nisso de novo, se caso precise, pra reduzir um pouquinho o lag. E Smash Bros. é aquela coisa, né, cara. É um jogo bem confuso. Muita gente joga só apertando todos os botões ao mesmo tempo. Não é o que eu faço, mas eu faço quase isso, né. Eu aperto todos os botões ao mesmo tempo, só que em uma ordem. Se é que vocês me entendem. Eu meio que, né, uso o que precisa quando precisa. Tá sempre dá o máximo de desmestre que eu conseguir, porque, né. E eu acho que eu tô indo bem. Tem vários personagens aqui que tão morrendo. Eu não sei se sou eu que tô matando, se são os outros. Ih, tá bem frenético essa partida aqui. E no nível 1 eu já tô levando um pouquinho de... Disporro, né. Vamos ver se eu consigo jogar as próximas nível mais alto. Nem sei se eu vou conseguir. Depois eu vou diminuir um pouquinho a qualidade do gráfico, porque... Se aqui é de gente FPS, não rola não. Casco vermelho, ótimo. É, ele não seguiu? Pô, achei que o casco vermelho seguia. Não vi se ele seguiu ou não, mas me pareceu que ele só... Que ele só caiu ele direto do cenário. A única coisa que eu não gosto muito do Super Smash Flash 2 é a coloração alternativa dos personagens. Tipo, tem alguns que eles só pegam a paleta de cores e trocam pra outra cor base, sabe. Tipo a do Captain Falcon ali. Não existe o Captain Falcon verdão desse jeito que tá, sabe. Eles só pegaram a paleta, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E só recoloriram tudo de verde. Aí fica meio feio, fica muito estranho. Agora quando é um negócio... Feito, assim... Uma qualidade melhor, tipo do Yoshi, do Digglepuff, aí fica bacana a recoloração. E também eu percebi que a recoloração que eles fizeram nessa versão tá bem melhor do que as outras. Porque antes, cara, antes que era horrível. Antes todos os personagens não tinham outras recolorações. Era só o mesmo Sprite, exatamente, com um filtrozinho vermelho, um filtrozinho verde. Um filtrozinho azul. E aí sim... Que não era bacana, não. Vixi, o Captain Falcon tá combando aqui em mim. E não veio nenhuma Smash Ball nesse tempo, hein. Acho que vou ter que aumentar a frequência dos itens depois. É. Tá no high ainda. Depois eu vejo isso melhor. E eu nem sabia onde eu tava aquela hora. Achei que eu ia conseguir voltar, mas não. Eu acho que eu vou perder essa partida, cara. E se eu perder, nem rola aumentar o nível da CPU também, não. Tô bem desacostumado com o jogo. E também esse jogo é bem mais diferente pra jogar no teclado, né. Pra quem tá acostumado a jogar no controle. Eu não tenho certeza se dá pra jogar com o controle nesse jogo, mas... Talvez só usando algum programa externo, tipo... É. Perdi. O Captain Falcon ganhou. Deixa eu só ver as estatísticas. Eu fiquei com mais um, cara. Que lixo. Bom. Vamos pra próxima partida, então. Beleza, já está tudo configurado certinho. Vamos agora a outra partida, dessa vez com o Jigglypuff. E como eu não ganhei a última, eu não vou nem tentar colocar o... CPU no level 2. Eu sei, gente. Eu não sou bom nesse jogo. E eu vim novamente na mesma fase. É. Né. Fazer o quê? Esse random tá meio falho, hein. E esse golpe da Jigglypuff não é muito útil, não. Ou melhor, ele é útil, só que você tem que saber muito usar. Saber mesmo, porque senão você pode acabar se ferrando um pouquinho. Eu configurei o gráfico para o médium agora. Eu tava no high, agora tá no médium. E tem uma outra opção agora nessa versão de rodar o jogo pelo hardware ou pelo software. Eu não sei como é que funciona isso aí direitinho, mas... Só sei que o do software parece bem mais bonito. Ou melhor, o do hardware parece bem mais feio. Nem adiantava eu trocar por hardware porque, sei lá, ficava numa resolução estranha, não sei. Vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez o jogo com a Jigglypuff, né. Excelente. Esse golpe dela você tem que usar bem na hora certa, né. Se tiver algum oponente na sua frente. Porque se não tiver ninguém você pode acabar caindo, se matando. Isso aí fode um pouco, né. Vamos ver se a gente consegue usar o REST pra alguma coisa. É, parece... Não, não. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Os inimigos pareciam que tinham parado de me atacar enquanto eu tava usando o REST. Mas não é nada, não. Vamos botar eles pra dormir, então. É, só que... Pra botar eles pra dormir dura bem pouco tempo. Você tem que ser bem rápido. E nem dá pra carregar o Smash até o final, caso você queira dar um Smash. E eu tô com 91% de porcentagem. Melhor agir logo. Deixa eu pegar esse casco juntos que alguém pegue. Fui eu que peguei e eu nem vi. Nossa, mas chega já. Ferrando com tudo. É, eu não sei. Não, não fui eu não. Foi o Donkey Kong ali. Acho que o Donkey Kong tá ganhando, cara. Eu preciso matar ele. Vou tentar dar um Smash com esse Taco. Tem alguém aqui? Beleza, acertei o Yoshi. É tão satisfatório dar esse Smash, cara. Vocês fazem ideia. Com o Taco. Muito bom. Vamos aqui, então. Matar o Yoshi gigante. Preciso ganhar esse jogo. Essa partida, pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue carregar mais um pouco aqui. Eu acho que fui pro lado errado. Ah, mas dá pra voltar, então. De boa. E tem que eu preciso. Beleza, eu nem vi se eu usei. Acho que eu usei, né? Ele sumiu da minha mão. Putz, que que é isso? Eu encolhi. Devia ter um cogumelo pequeno ali dentro daquela cápsula. Boa. Nem achei que eu ia conseguir acertar ele com o Smash, mas... Foi boa essa aí. Minha curiosidade é que... O Digley Prof tem os olhos verdes nos jogos do Super Smash Bros. E, na verdade, os olhos verdes do Digley Prof são a forma Shine dele. E, porra, não fui eu que ganhei. Não, preciso ver seus status. Eu fiquei com mais zero. Como assim? Eu achei que eu tinha matado um monte. Nossa. Bom, mas ok. Vamos lá. Pegar o Marth agora. Vamos embora. Só no Super Smash Bros. 4 que eles corrigiram isso aí. E eles botaram o Digley Prof do Smash Bros como o Digley Prof de sua forma normal, né? Não sua forma Shine. E esse estágio aqui... Eu não lembro qual que é. Ou de qual saga que é, né? De qual franquia. Mas eu gosto bastante desse estágio. Ele é bem... Preciso, sabe? Tipo um U. Formato de U. Eu acho que essas portas aqui dá pra quebrar. Então eu não vou ficar perto delas, não. Isso. Dá pra quebrar mesmo. Melhor não ficar muito perto pra não acabar caindo. Eu dei um Smash pro lado errado. Mas... Acho que até agora eu não dei nenhum KO ainda. Acho que é só o... O outro pessoal que tá acertando eles. Deixa eu ir na Peach porque ela tá com 125. 25. Isso. Aproveitar que ela saiu daqui de dentro. E que que é isso, cara? Eu caí! Porra, eu caí, bicho. Vou tentar tirar a Peach daqui de dentro. Levar ela pra fora pra poder matar ela daqui. É, boa. Tá com 179. Essa... Esse estágio aqui é bom pra ir farmando. Não sei se farmando é o termo certo. Mas ir acumulando porcentagem dos inimigos aqui dentro. Que aqui dentro é bem difícil de matar. Já que é quase 100% fechado, né? E... Aí depois levar o personagem pra... Pra fora. E aí... Dar um KO nele. Vamos tentar matar o... O Lloyd agora. Ele tá com porcentagem bem alta. Deixa eu tirar esse leque daqui. Não preciso mais dele. Boa. Consegui voltar. E o buraco do meio ali é... Complicadinho, cara. Porque... Tem uma paredezinha ali. Tipo... O chão... Ele entra um pouco no buraco. Então... Pra voltar você pode acabar errando a parede. Vamos pegar... Ah, ia falar pegar a Peach de novo. Só que alguém já matou ela. Vamos usar esse bunker aqui. É. A Peach usou. Já tá acabando o tempo. E essa aqui eu não faço a mínima ideia. Vamos pegar um troféu pelo menos. É o cara do Bleach. Nem sei qual é o nome dele. Mas ele é bem abelãozinho. Preciso ir atrás da Peach. Deixa eu tentar agarrar ela. Nem rolou. Eu quase morri aqui. Não, Lloyd. Me solta. Preciso matar a Peach. É... Não. Acho que não vai dar tempo, não. Só se eu jogar ela aqui no meio. Será que rola? Ah, beleza. Foi pra fora. Vamos finalizar ela ali fora. Se bem que minha porcentagem tá alta também. Acho que o Lloyd vai me matar. É. Eu me matei, só que contou pro Lloyd. Filha da puta. Mas beleza. Troféu. Nem consegui pegar a tempo. E novamente, Lloyd ganhou. Tá foda isso, cara. Essa aí é complicada, viu? Eu tô imaginando como é que eu vou jogar online. Se eu não tô conseguindo ganhar nem da CPU. Mas vamos lá. Pegar o Shibirobo agora. Na Smashville. E se a gente consegue alguma coisa. E cara, eu não peguei nenhum Super Smash até agora. Será que a Smash volta desabilitada? Alguma coisa assim? Putz, eu nem lembrei de checar isso. Depois, no próximo vídeo, caso eu vá fazer outras partidas, eu checo isso. Putz, eu acabei dormindo por causa da Jigglypuff. Pokebola. Droga, eu acho que eu vou. Já era. Putz, eu errei o Smash. Eu tava esperando o Jigglypuff descer ali. Vou tentar dar um Smash aqui. Boa, pegou os dois. Só matou o Kirby. Pelo menos já tá com dano bom. O Kirby. Kirby não, é Jigglypuff. E eu também tô com dano bom, né? Acho que eu vou morrer daqui a pouco. Tentar só dar um Smash aqui. Não ficar muito perto do pessoal, porque senão... Eu acertei, só que não fez nada. Ah, ele tava com pouca porcentagem, né? Ele acabou de morrer. Vou dizer, agora que eu vou morrer, então. O pessoal tá mirando em mim já. Eu preciso me defender mais. Um hitzinho qualquer eu morro. Até pro bunker é capaz de eu morrer. Vamos tentar não se levar muito golpes. Levar muitos golpes. É, já morri. 223% também não... Não tinha nem como sobreviver, cara. Vamos ver agora que a gente já tá renovado. Vamos atrás do Kirby. Cadê o Kirby? Cadê o lado de lá? Cadê o Kirby? Essas barrinhas dos ícones dos personagens atrapalham... Atrapalham um pouco nesse jogo. Atrapalham mais do que no Brawl. Não sei dizer porquê, mas essa é a impressão que eu tenho. Por que tal usar aquele especial dele pra frente? Se eu acertar alguém... Nossa! Tô voando essa fase que não tem parede também. Se eu continuar usando isso, eu vou... Acabar caindo no buraco. Tentar agarrar alguém... Se não dá certo. Eu não manjo de agarrar, cara. Não adianta. Nem de defender. A maioria dos jogos eu jogo sem usar escudo nenhuma vez. Eu sei que eu deveria, mas... Eu não sei administrar direito... O escudo junto com os golpes. A maioria das vezes eu tento fugir... Na marra mesmo. Saindo de pé. Mas eu acho que não é uma estratégia muito inteligente de se fazer. Mas mesmo assim... Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um KO agora. Atrás da Jigglypuff. Que ela tá com mais. Por que eu usei isso? Nem rolava. Tem que dar um smash agora. Boa! Matou? Não, ainda não foi. Agora vai. Vou esperar ela aqui. Não! Eu peguei o negócio... O que eu fiz, velho? O que foi isso? Eu peguei o leque e cancelou meu golpe? Como assim? Porra, que vacilo. Deu tempo de matar? Nossa, que lixo de partida. O Cub fez mais três. Bom, mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo que eu não me dei muito bem. Perdi todas as partidas, mas a vida é assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E se você gostou, deixa aquele gostei pra dar a sua avaliação positiva. Ela é muito importante. Se inscreva no canal pra receber os meus vídeos, todas as atualizações. Me siga no Twitter também, porque lá eu faço todos os avisos e tudo mais. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho